Tem 24 processos, 48.500, 458, 2006, 69. Análise do termo de intimação nº 1003, de 2011, lavrado pela SFG, com a proposta de aplicação de pena de revogação da autorização para a implantação e exploração da PCH Itararé, de acordo com o inciso 1º do artigo 11 da Resolução Normativa 63, de 2004. Diretor Lato, doutor André Pepitone. A Resolução Autorizativa 373, de 2005, autorizou a EletroSul a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico, denominado PCH Itararé, com 9.000 kW de potência instalada, localizado nos municípios de São José do Cerrito de Ilages, Estado de Santa Catarina. O inciso 1 do artigo 3º dessa Resolução estabeleceu o cronograma apresentado abaixo, onde o início da entrada em operação comercial das unidades geradoras estava proposto para 30 de novembro de 2008. Em 18 de dezembro de 2007, mediante o alto de infração 51, lavrado contra a EletroSul, a SFG aplicou penalidade de multa do Grupo 3 no valor de R$ 8.527,00, pelo descumprimento dos marcos estabelecidos na Resolução 373. A EletroSul apresentou recursos administrativos contra o alto de infração, porém a diretoria colegiada da ANEL negou-lhe o provimento e ratificou a penalidade de multa aplicada. Em 11 de fevereiro de 2011, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, a AGESC, emitiu o termo de notificação nº 2 contra a EletroSul, pelo descumprimento dos marcos do cronograma da PCH Itararé. A EletroSul apresentou contestação ao TN, sustentando que o atraso na implantação do empreendimento se deu em razões de Discrepância nos levantamentos geológicos complementares em relação ao projeto básico aprovado. O projeto básico foi desenvolvido pela empresa RTK Consultoria e adquirido pela EletroSul, o que implicou na realização de novos estudos de engenharia, dificuldades na liberação das áreas atingidas pelo empreendimento para trabalho de campo, não emissão pela ANEL da Declaração de Utilidade Pública, atraso de mais de 3 anos do órgão ambiental para emissão da autorização de corte de vegetação, que veio a ocorrer somente em maio de 2011, e não habilitação da PCH em leilões de compra de energia elétrica. Por não acolher as justificativas do agente, a SFG emitiu o termo de intimação nº 1003-2011, com aplicação da penalidade de revogação da autorização nos termos do artigo 2º, inciso 6º e artigo 11, inciso 1, ambos da resolução 63 de 2004. E resignada, a EletroSul apresentou manifestação ao termo de intimação, aduzindo os mesmos argumentos apresentados na manifestação ao termo de notificação lavrado pela agência estadual. A empresa sustentou ainda que o fundamento constante no termo de intimação para propor a revogação da autorização, quais sejam o descumprimento dos cronogramas constantes do ato autorizativo, e a ausência de ações capazes de comprovar que a EletroSul está efetivamente interessada em implantar a PCH, foram devidamente justificados pela empresa. Concluiu a recorrente que a sequência dos fatos e dos documentos apresentados no processo comprovam o esforço e as atividades na luta pela implantação da PCH e Tararé, com destaque para o licenciamento ambiental, o acesso à rede de distribuição, a viabilização e construção do respectivo sistema de conexão à subestação e Tararé e o cadastramento da PCH em leilão no ambiente de contratação regulada. A Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 648, de 2011, opinou pela revogação da autorização objeto à resolução 373, de 2005. Em 10 de fevereiro de 2012, a EletroSul protocolou na ANEL manifestação complementar o recurso contra o termo de estimação, por meio da qual informa, em síntese, que não vislumbra viabilidade econômico-financeira na implantação das PCHs Pinheiro e Tararé, em razão do declínio nos preços de comercialização de energia dessa fonte, ocorrido principalmente em decorrência da crise econômica global e, posteriormente, da forte expansão do setor de energia eólica. A empresa, contudo, ressalvou que, a posteriori, eventuais mudanças no cenário do mercado de PCHs podem levar à reavaliação de sua posição. É o relatório. A visão da Procuradoria, a EletroSul efetivamente concorreu para o atraso e o descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento, não tendo conseguido demonstrar excludente de sua responsabilidade por esta infração, reitero o teor do parecer 648-2011 e opino pela cassação de sua autorização para a exploração da PCH e Tararé. Preliminarmente, cabe destacar que não foi possível aferir a tempestividade do recurso, porque não consta dos autos ou avisos de recebimento ou qualquer outro documento capaz de comprovar a data em que a empresa tomou conhecimento do termo de estimação, o que prejudica o juízo a ser feito sob a admissibilidade da peça. Como se trata de erro que não pode ser imputado a EletroSul, mas a própria ANEL, é de se reputar tempestiva defesa para não prejudicar interessado. Passa-se, então, a análise das alegações apresentadas pela recorrente. Quanto ao mérito, a recorrente informou que o atraso no cronograma, em um primeiro momento, ocorreu devido à discrepância constatada nos levantamentos geológicos complementares em relação ao projeto básico original aprovado, que obrigaram a empresa a reavaliar o empreendimento, mediante a realização de novos estudos de engenharia. Informou ainda dificuldades de acesso para efetuar os estudos de campo. Tais alegações também foram apresentadas no Recurso contra o Alto de Infração nº 51-2007 e não foram acatadas pela diretoria da agência. Em relação ao argumento de que a não expedição da Declaração de Utilidade Pública pela ANEL contribuiu para o atraso no cronograma, a SFG esclareceu que tal fato se deu por responsabilidade exclusiva da EletroSul, que ao deixar de encaminhar todos os documentos necessários à instrução do processo solicitado pela SCG em abril de 2010, a EletroSul sustentou que o descumprimento do cronograma deu-se também, em razão das dificuldades enfrentadas junto à Fátima na renovação da licença ambiental LI e na emissão da autorização de corte de vegetação, essa última tão indispensável para o início das obras quanto à LI. Segundo a empresa, a autorização para corte de vegetação foi solicitada em 27 de fevereiro de 2007, e como já possuía licença de instalação válida até 21 de outubro de 2008 e renovada para 27 de novembro de 2009, e havia apresentado toda a documentação exigida pela regulamentação então vigente, esperava que o documento fosse emitido em prazo máximo de 90 dias. O documento aqui é a autorização de corte de vegetação. A Fátima, contudo, exigiu a elaboração do EIA-RIMA como condição prévia para a emissão da almejada autorização de corte de vegetação, exigência essa considerada descabida pelo EletroSul. Acrescenta a EletroSul que tal autorização demorou três anos para ser concedida, e ainda assim, graças à intervenção do Ministério Público Federal, que, acionado pela empresa, no caso a EletroSul, passou a atuar no processo de licenciamento, possibilitando a emissão da autorização de corte de vegetação somente em 26 de março de 2010. Diante disso, sustentou que qualquer planejamento ou cronograma antes imaginado ficou perdido. Verifica-se que a EletroSul enfrentou diversas adversidades empresariais que impediriam o cumprimento do cronograma originalmente estabelecido. Entende-se, contudo, que os argumentos ou situações apresentadas pela recorrente não configuram um caso fortuito ou de força maior, sendo, ao contrário, usualmente enfrentada pelos interessados na implantação de empreendimentos de geração. Apesar de tais adversidades, percebe-se que a EletroSul desenvolveu ações visando viabilizar a implantação da PCH, com destaque para o processo de licenciamento ambiental e para a inscrição da PCH nos leilões do ambiente regular. Tais ações, entretanto, não foram capazes de viabilizar a construção da usina. Especificamente em relação ao argumento de que a viabilidade do empreendimento estaria condicionada à habilitação em leilões de compra e venda de energia elétrica, o que, segundo o agente, permitiria a contratação de financiamento, entende-se que a EletroSul deve cumprir as obrigações que lhe foram impostas pela autorização, independentemente da celebração de contratos no ambiente de contratação regulada. Ademais, a obtenção de financiamento no mercado de crédito faz parte do plano de negócios do empreendedor, sendo que sua exclusiva responsabilidade é a captação de crédito para a execução da usina. Finalmente, em sua manifestação complementar, a EletroSul argumentou que, quando a implantação da PCH se tornou factível com a emissão da almejada autorização de corte de vegetação somente em março de 2010, o mercado de PCH já apresentava declínio dos preços de comercialização de energia, principalmente em virtude da crise econômica global e também pela forte expansão do setor de energia eólica. Isso explica o fato de que, com todos os documentos emitidos pelo órgão ambiental, o agente sequer iniciou as obras de implantação do empreendimento até a presente data. Diante disso, reconheceu que, neste momento, não vislumbra viabilidade econômica e financeira para a implantação da PCH Itararé. A EletroSul, entretanto, ressalvou que, a posteriori, eventuais mudanças de cenário podem levar à reavaliação desse entendimento. Dessa maneira, considerando a recomendação da SFG e da opinião favorável da Procuradoria, e ainda observando a manifestação da EletroSul de que não vislumbra atualmente viabilidade econômica e financeira para a implantação da PCH Itararé, concluo no sentido da revogação da autorização, objeto da Resolução 373 de 2005. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-000458-2006-69, voto por revogar a autorização para a implantação e exploração da PCH Itararé, objeto da Resolução Autorizativa nº 373, de 6 de dezembro de 2005. É o encaminhamento. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Na realidade, Nelson, já promoviu um ajuste no dispositivo de voto, considerando que o termo de intimação é uma maneira de comunicar uma infração, assim como quando a pena é pecuniária, se comunica a infração pelo TN e se lava o alto de infração. Quando a pena é a revogação da outorga, se comunica pelo termo de intimação e a pena é a revogação da outorga. Então, considerando que o termo de intimação é apenas um meio de comunicar a transgressão, logo não faz sentido, não é uma decisão, não faz sentido ter recurso contra o termo de intimação. Nesse sentido, a decisão é só por revogar a autorização. Corrigido, então, que na verdade é só a revogação da autorização para implantar, explorar a PSH e tararela.